No meio, David Cauã, atrás, Pedro, golaço! Gol! Que golaço do Ian! Que golaço do Ian! De novo pra trás, Pedro. Fez gols, a meta bola, vejo a chance do Palmeiras, fazer mais um gol! Gol do Palmeiras, Pedro Lima! É gol do Capitão do Bernal! Me ajuda aí, Pedro. Me ajuda aí, Pedro. Olha o Ian, fez o cruzamento, atenção, olha o desvio! Gol! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.